Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E a gente vai fazer um vídeo muito legal que é... Material Escolar de Unicórnio, pra ver quem faz o melhor material escolar de Unicórnio na verdade. Tô ansiosa pra ver o resultado. E eu também, ó, e cada uma de nós tá com alguma coisinha que a gente vai ter que enfeitar pra virar uma Unicórnio. É isso aí, então já deixa o seu like pra quem você tá torcendo. E quem fizer o melhor material escolar de Unicórnio vence. Bia, o que é que você vai fazer? Bom, eu tô com uma cola e vou ter que transformar em Unicórnio, né? Então eu já sei o que eu vou fazer, vou fazer um chifrinho aqui. Vai ser uma cola de Unicórnio. Vai ser uma cola de Unicórnio. E você, Bela? Então, eu vou fazer várias tintas de Unicórnio, tintas de Unicórnio de Pastéis. E acho que vai ficar bem legal. Interessante. E você, Rapina? Eu vou fazer o melhor de todos, que é um apontador de Unicórnio. Um apontador? Isso vai dar certo? Vai. Bom, então já deixa o seu like aí, hashtag pra quem você tá torcendo. Hashtag Bia. E vamos lá. Rapinho, hashtag Bia. Bom, eu vou começar fazendo a cabeça do Unicórnio, né? E eu só separei essas bolinhas pra colocar aqui, ó. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Depois eu vou fazer uma franjinha também. Vamos lá. E bom, gente. Já eu tô começando pelas varaninhas. Que vai ser um azul de fina. Agora eu vou fazer... Começar pelo rostinho também. Eu vou passar esse rosinha, que vai ser a pele dele, por toda essa parte aqui pra fazer o rostinho dele. Bom, eu já coloquei uma franjinha rosa no meu Unicórnio. Mas eu tô achando que a franjinha tá muito grande. Eu acho que eu vou ter que cortar a franjinha do Unicórnio. Então vamos lá. Vou virar a cabeleireira de Unicórnio agora. Eu já terminei de cobrir. Ele tá rosinha agora. Tá ficando lindo. Agora eu vou fazer o chifrinho e as orelhinhas. Então, gente. Eu já fiz aqui os rostinhos das minhas tintas. E eu achei que ficou maravilhoso, né? Então agora eu vou fazer o chifrinho de cada um. Bom, não vai ficar assim simples. Porque depois já tem um toque final. Vocês vão ver. Bom, e o meu Unicórnio tá ficando assim. E eu acho que ele tá muito fofinho do jeito que eu imaginava que ia ficar. Eu tô gostando muito. E se vocês estão torcendo pra mim, acho que vai ficar mais bonito. Já comenta aí. Hashtag Bia, hein? Vamos continuar. Então, gente. Agora eu já tô fazendo os chifrinhos. Que eu acho que tá ficando bem legal. E depois vai ter um toque final. Que vai ser muito legal. Eu já fiz as orelhinhas. Olha como tá ficando lindo. Agora eu vou fazer o chifrinho. Já comecei. E já, já. Eu terminei ele rapidão. Gente, olha que lindo que ficou esse chifrinho dele. Eu tô falando que o meu vai ser o melhor de todos. Agora eu vou fazer umas florezinhas. Pra colocar pertinho do chifrinho. Vai ficar lindo. Bom, gente. Hoje eu tô ficando assim. Mas ainda não acabou. Ainda não acabou, Bela? Tô ficando uma gracinha. Mas o que será mais que a Belinha vai colocar? Bom, o meu por enquanto tá ficando assim. Eu já fiz os olhinhos. E fiz o chifrinho agora. Mas eu ainda vou terminar. E não tá pronto ainda não. Vamos lá. Bom, eu acabei de terminar o meu chifrinho do unicórnio. E eu achei que ficou muito fofinho. Olha só. E agora eu vou... Hum, já sei. Eu vou colocar umas orelhinhas aqui brilhosas também. Pra combinar com o chifrinho. Eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. E eu acho que o meu tá ficando mais bonito até agora, hein? Comenta aí. Não, tá não. O meu tá mais. Não. O meu tá bem. Bom, gente. Agora eu vou colocar esse negocinho aqui em todos. Olha isso. Ficou incrível esse glitter, hein? Deu todo um charme. Bom, eu acabei de fazer a orelhinha. Eu acho que dei um toque especial. Ficou mais bonitinho. E agora, gente, eu vou fazer o cabelinho do unicórnio aqui atrás. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, por enquanto o meu ficou assim. Olha, eu fiz o cabelinho aqui atrás. Eu achei que ficou muito legal. Mas ainda falta colocar algumas coisinhas pra deixar meu unicórnio ainda mais bonito. Vamos ver aqui a belinha. Então, gente, ficou assim. Você mudou os chifrezinhos, os lacinhos, né? É. Mas agora tem um detalhe especial que eu vou colocar esses glitters dentro da tinta. Uau! Vai ficar uma tinta de unicórnio com glitter. Então, gente, a roxa eu vou colocar na roxa. Que legal. Vou colocar o azul no azul. Incrível. E ela vai encher de glitter. E olha. Vem com uma tinta super legal. O roxa eu vou colocar no roxa. E vamos ver aqui o que a rapina tá fazendo. Eu já estou quase terminando. Eu já fiz os olhinhos. Já fiz as flores. E acabei de fazer um rabinho pra ele também. E agora eu só vou colar tudo. Mas ainda tem alguns detalhes que eu quero acrescentar surpresa. Tá todo mundo quase acabando, hein, galera? Já coloca aí qual material escolar vocês estão gostando mais. E bom, gente. Ficou assim, ó. Ficou bem bonito. E no amarelo eu coloquei todas as cores. Arrasou. Então vamos lá. Gostei porque é bem colorido. E o meu unicórnio já tá aqui prontinho. E eu achei que ele ficou lindo. Ficou ainda mais bonito do que eu imaginava. E eu vou mostrar pra vocês agora. Vem, Pia. Agora. Olha só. Eu acho que ele ficou bem mágico. E é uma unicórnio princesa. Eu até dei o nome dela. O nome dela é Tintin. Que mesmo, olha. Tem uma coroa. Olha só que linda. Ela tem sombra de coração porque ela é o unicórnio do amor. Vira aí as costas dela. E olha só, gente. Ela tem até cabelinho e um cabelão bem grandão. Eu achei que ela ficou muito linda. E na minha opinião, não é só porque eu fiz, não. Mas eu achei que foi o material escolar mais bonito e mais colorido de todos. Então se você gostou, coloca aí hashtag Bia. E olha só. Super interessante pra você personalizar a sua cola da escola. É verdade. Tem um material escolar aí de unicórnio personalizado. E agora, então, vamos para... Então, gente. Eu vou fazer lacinho. Eu coloquei aqui uns brotinhos. Eu acho que ficou muito legal. Uns lacinhos. Cada um um lacinho diferente pra cada um, hein? Olha isso. É mesmo. Cada potinho de tinta tem o seu lacinho personalizado. Arrasou, hein, Bela? Você, com certeza, fez um material escolar de unicórnio muito lindo. E ainda quem abrir pra poder usar tinta vai ter glitter dentro. Uma tinta brilhosa pastel. Arrasou. Bom, gente. É isso. Se você gostou mais do material escolar da Belinha, coloca aí nos comentários hashtag Belinha. E também dá pra personalizar a tinta aí com o que você tiver em casa para o seu material escolar. E agora vamos ver o da Rapina. Eu tô bem curiosa, confesso. Rapina, acabou o tempo. Eu já acabei também, tá bom? O meu tá o mais lindo de todos. Bem colorido. Olha só, eu coloquei... É, cadê o apontador? Aqui dentro. Ele aponta lápis de verdade? Eu ia perguntar, e outra coisa? Esse rabo é rabo de corno ou é rabo de unicórnio? É rabo de unicórnio. Tá parecendo o rabinho de corquinho, mas tudo bem. É parecido. Bom, gente, é isso, então... Fiz bochechinhas, coloquei o chifrinho, coloquei até esse detalhe aqui embaixo, tá bom? O meu ficou lindo. Eu tenho certeza que eu vou mesmo. É isso, gente. Então, se vocês gostaram mais do apontador da Rapina, coloca aí nos comentários. Hashtag Rapina. Então, vamos lá, hein, gente. Recapitulando. A cola da Bia, hashtag Bia. As tintas da Belinha, hashtag Belinha. Ou o apontador da Rapina, hashtag Rapina. Nós vamos estar de olho nos comentários, vendo tudo que vocês falarem, tá bom? E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, coloca aí nos comentários. E coloque aí que outros tipos de vídeos vocês querem que a gente faça. Então, até amanhã. Aqui na Casa da Belinha, tem vídeo no botão dos dias. De segunda a sexta, às 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você. E não se esqueçam de me sair. E aí Obrigado.